Olá, meus amores! Na nossa aulinha de literatura de hoje, vamos fazer algo diferentemente gostoso. No livro de vocês, contando a atividade de A Madraja da Cidela, quando vinha passeando pela cidade, comprou em uma loja um livro de receitas. Aí ela folheu e gostou de uma receita, então ela comprou o livro e levou para casa. Essa receita era uma receita de salada de frutas. Como ela gostava muito de frutas e lá estava quente, o tempo estava favorável para uma saladinha perfeita. E para essa salada, ela usou uma manga, um bebê, uma peira, um poranga, banana, uva, suco de uva, um mamão e uma caixinha de creme de leite. Passa a passada, ela seguiu para a Cinderela, cortar todas as frutas e seguir corretamente a receita. Vamos para a escola, vamos para a escola, vamos para a escola, resturrar. Depois acrescentou o creme de leite, mexeu devagar e por último colocou o suco. Quando em seguida, vem uma tacinha e dando para a sua madrasta provar a deliciosa salada de frutas. Agora a tia vai querer que vocês e a mamãe também caprichem na sua salada de frutas. Ou façam uma receita com frutas. Depois tirem fotos ou gravem vocês fazendo e mandem para a tia caprichem, hein? Agora, meus amores, é com vocês. Um grande beijo e até a próxima vez.